Três datas de inauguração já foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde. A previsão é de que o Hospital Campanha de Campos comece a funcionar na próxima segunda-feira, dia 25 de maio. Na estrutura, apenas movimentação de seguranças. Nesta quarta-feira, caminhões transportando geradores desembarcaram os produtos no local. Representantes do Ministério Público do Estado do Rio e da Defensoria Pública estiveram no Hospital Campanha e fizeram um relatório que serviu de base para o ajuizamento da ação coletiva, requerendo à Justiça que os governos municipal e estadual cumpram com os planos de contingência para infecção humana pelo novo coronavírus, requerendo mais leitos para o tratamento da Covid-19 no município. Eu e a doutora Maria Estela fomos no Hospital de Campanha na sexta-feira, que era o segundo prazo apresentado pelo Estado, que o primeiro deles era o dia 30 de abril. E constatamos que, embora tenha o início da obra com a questão estrutural já colocada, faltam todos os equipamentos necessários à montagem do hospital. Então nós fizemos um relatório dessa inspeção, que embasou, junto com outros documentos, o ajuizamento da ação coletiva pedindo a implementação desses leitos. Então foi a partir daí que a gente tomou essa iniciativa e a partir daí que a gente fez essa ação civil pública, que redundou na resposta positiva do Poder Judiciário. A Justiça determinou que a Prefeitura deve ativar 129 leitos de terapia intensiva e outros 457 clínicos. Já o Estado, 68 de UTI e 90 de enfermaria. Essas vagas deverão se somar a outras 100 do Hospital Campanha de Campos, a cargo do IABAS, Instituto de Atenção Básica e Avançada Saúde. Eles terão que estar devidamente aparelhados e abastecidos de insumos, medicamentos e recursos humanos suficientes. E agora a gente espera que todos eles sejam intimados. O município de Campos, obviamente, aqui na cidade de Campos, Guita Casa, o Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e o IABAS em São Paulo ou no Rio de Janeiro, a depender do lugar em que será encontrado o seu responsável para a intimação. E para a gente iniciar esse prazo de 10 dias, a contagem desse prazo de 10 dias, para que a gente possa ver implementada na cidade a questão dos leitos que faltam para o atendimento aos pacientes para o tratamento do Covid. O Hospital Campanha de Campos custou aos cofres públicos 59 milhões de reais, custeados pelo período de seis meses, o que chamou a atenção do Ministério Público, que está investigando o caso. Mesmo em uma crise sanitária, você não tem o desaparecimento de determinadas práticas que você encontra na sociedade, práticas de mau uso de recursos públicos, ou uso questionável, ou uso ineficiente de recursos públicos. Os outros setores de controle devem redobrar sua atenção, na medida em que sim, para esses grupos que fazem um mau uso, um uso não benéfico para a sociedade dos recursos, pode ser visto como oportunidades, de você produzir, inclusive, ganhos que não seriam possíveis em outras conjunturas. A administração pública chegou a anunciar que estava preocupada, já que os 68 leitos clínicos e os 19 de terapia intensiva, montados no Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, no Hospital Beneficência Portuguesa, não estariam atendendo a demanda de pacientes diagnosticados ou com a suspeita da doença. Segundo a Defensoria Pública, campus é uma referência regional na área da saúde, para pelo menos outros oito municípios próximos. Já o Sindicato dos Profissionais da área da saúde defende que os leitos dos hospitais contratualizados poderiam estar sendo utilizados para o tratamento da Covid-19. Nós somos totalmente contra o investimento que foi feito no hospital chamado Hospital de Campanha, para atender a população de campus contra a Covid-19. Sendo que esses hospitais filantrópicos, à beira da falência, alguns com andares fechados, outros com leitos fechados, podendo ter essa infraestrutura, atendendo a Covid-19. E não era necessário o hospital de campanha. E aí deixaria um legado para campus, um legado de hospitais financeiramente em condições de melhorar o atendimento à sociedade de campus. E não um hospital campanha, que daqui a alguns meses não estará mais em campus e todo o dinheiro investido ali não vai ficar na nossa cidade.